Você está assistindo Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, saúde e bem-estar para pessoas que buscam corpo e mente saudável. O leite materno é o melhor alimento para os bebês, mas nem toda mãe consegue amamentar por diversos fatores. Aí entra o trabalho do banco de leite, que ajuda a salvar a vida de centenas de crianças. A expressão amamentação cruzada pode soar estranha para a maioria das pessoas, mas com certeza você já ouviu falar de algum caso antigo, de um bebê que precisou ser amamentado por outra mãe. Foi o que aconteceu com a Catarina. Nesse caso, foi ela quem tinha leite suficiente para socorrer o filho de uma amiga. Primeiro procurou um banco, não conseguiu, aí me procurou. A gente já era amiga, se conhecia, já sabia o dia do neném também, 20 dias de diferença. Do meu, foi uma emoção. E eu sinto muito orgulho com isso. Eles também me tratam, eu, filhos da família. Na semana passada, a apresentadora da Rede TV, Daniela Albuquerque, amamentou o bebê de uma entrevistada durante o seu programa. A mãe da criança estava com dificuldades para amamentar. O assunto gerou repercussão nas redes sociais. Apesar da amamentação cruzada ter sido muito comum durante séculos, ela foi proibida pelo Ministério da Saúde em 1993. Por mais que amamentar o bebê de outra mãe possa ser visto como um gesto de solidariedade, não é aconselhado pelos médicos. É que a prática pode trazer riscos para a criança. Esses bebês podem não ter anticorpos suficientes para combater a doença. As principais doenças que podem ser transmitidas são o citomegalovírus, uma doença epidemiológica no país, o HIV, hepatite B, hepatite C, o HTLV, que é o vírus linfotrófico humano. Ele pode ser responsável por casos de leucemia, de mielite. Então mesmo que a mãe tenha aparência saudável, você conheça essa mãe, essa prática deve ser evitada por esse grande risco. Aqui no Banco da Maternidade Odete Valadares, o leite que chega passa por testes que asseguram que ele está livre de bactérias. O material, então, passa pelo processo de pasteurização, quando é aquecido a quase 63 graus para eliminar os micro-organismos e poder ser distribuído. Para poder doar, as mães precisam atender a alguns requisitos. Tem que ser uma pessoa que esteja saudável, que tenha todos os exames exigidos pela legislação, tipo hepatite, VDRL, HIV negativos, não fumar, não beber, não fazer uso de medicamentos que contraindiquem a amamentação, não ter feito transfusão de sangue no último ano, enfim, uma mulher que seja saudável e, em primeiro lugar, esteja amamentando o próprio filho. Porque o critério principal para ser doadora é que a gente estimule a amamentação. Então, ela tem que estar amamentando o próprio filho de preferência para que ela doe o excedente de leite para o banco de leite. Em janeiro deste ano, o Banco da Maternidade Odete Valadares recebeu 260 litros de leite materno, que puderam alimentar cerca de 110 bebês. Há mais de um ano, não tem faltado leite por conta de doadoras como a Ana. O Tomás já é o terceiro filho dela e, desde o nascimento da primeira filha, a economista tem uma atitude generosa. Todas as semanas, contribui com a amamentação de outros bebês. Eu acho uma sensação maravilhosa, porque é um privilégio eu ter três crianças saudáveis, ter oportunidade de amamentar. Então, o mínimo que eu posso fazer para ajudar esses pequenos que já nascem tendo que lutar pela vida, é tentar dar um pouquinho dessa vida que eu posso ajudá-los. É gratificante e um agradecimento também. O leite que a Ana e outras 250 mães doam vai para bebês como essa outra Ana, que chegou um pouco apressadinha. Ana Clara nasceu prematura, com sete meses, e precisou de ajuda. Por ela ser prematura, meu leite não descia no primeiro dia. E aí o banco de leite estava ajudando, dando o leite para ela. E a partir daí ela começou a engordar, melhorar bastante. O leite materno é o melhor alimento para os bebês. Ele contém tudo o que o recém-nascido precisa até os seis meses de idade. Por isso, doar leite é mais que um gesto de caridade. É um ato que pode salvar vidas.